Sai, filha da Ré! Não vai entrar na porrada. 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 Agora tem que focar. Agora, menina, eu já estou focado. Você não está vendo? Eu estou vendo. Você está focado em sandeja, né? Ah, para essas coisas. Você veio da onde? É verdade. Você é uma roda, né? Por que eu sou esse menino aqui? Eu não gosto desse menino. Você comeu onde? É, pipoca. Você falou em pipoca. Uma carreta de pipoca. Olha o tamanho do capacete que eu estou, Thiagão. É, do tamanho do teco. 65. Olha, o universo tem um plano, crianças. E esse plano está sempre acontecendo. Entendeu o caso, mano? Não, isso aqui é oxigênio, medicina. A brepa não é? Não, é tipo, para poder oxigenar a cabeça e ver se... se para a dor. Nossa, se fosse o teco, tinha que ser aquele tipo de solda. Olha, o universo tem um plano, crianças. Parei! O que você quer que o Crone faça? Quer que ele dê fim ou quer que ele guarde? Aqueles presentes lá. Caralho, ele envia no rato aí. Como? Foi nada. 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 Agora você precisa ajudar o nosso amigo Renato Garcia. Fala a verdade ou fala? Valorize o seu gordinho. Eu fiz uma aposta com o Léo de 120 dias. Sim. De quem enxapava mais. Eu já estou atrasado em 30 dias em um projeto. Manos, pai. A sua barriga está de lama. A sua barriga está de areia. A sua barriga está de lama. A sua barriga está de areia. A situação está difícil, mas... Calma, sem chorar, pai. Estou aqui. Mas o melhor nesse caso, eu fazer um bagulho mais metabólico ou melhor fazer o bagulho mais... Pai, você está lascado. Olha isso aqui, pai. A situação sua está difícil, brother. Nossa, pai. Ele está na porrada. Eu não vou arregar para tu, não, hein. Passando que eu estou de brincadeira contigo. O que minha mãe vem, Rafael? Olha, eu? A sua faz tambor. É muito recorrecto, mano. Ah, não. É, mano. Eu estava muito gordo, mano. Mas o teu gordo está... Você está ainda. Mas dá para ver que eu treino, mano. Você está parecendo uma pessoa com o conhecimento. É do corte? Não, não. Não sai do barco. O arreguinho dele ali está... O arreguinho dele não dominou. Não precisa de isso aqui não. É uma Ferrari, tá bom? Não precisa de sua propriedade academia, não. Olhei na cara dele e disse assim, ó. Vem brigar com quem sabe lutar. Se o gordinho aqui ganhar, você vai ter que calar a sua boca. Não fala mais comigo e vai ter que me pagar meus 20 mil reais. Caralho, o maluco é brabo. Editor, pega essa tag aqui para me colocar no vídeo que eu não ganhar. Eu não sei o que eu vou saber. Isso aqui, meu parceiro. Isso aqui, meu parceiro, isso aqui... O dinheiro não vai poder te comprar. Uou! E o milho é mesmo! Listo! Na moral, hein! Inclusive... Eu queria andar aqui. Por que está trancado isso aqui? Porque não pode entrar. Hã? Não pode entrar. Por que não pode entrar? Também não sei, ué. Como é que eu vou saber? Pô! 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 Vai assim, meu mano. Sem camisa, short, boné... Pô! Assim tá feio? Fá não, pô! Fá bonito! Pra não dizer feio, a gente chama de mediano. Entendeu? Você vai dirigindo? Pô! 4, 0, 0! Pô! Pô! Não, aí não. Aí eles topam. Pô, japonês. Obrigado por vencer, não ganhando, você não sei que ele tá perdido. Calma! Caralho! Caralho! Brinquedinho, Hot Wheels. Vem me intimar um Hot Wheels. Foi Nath o jogo. Ô Thiago, tira a foto a largada, que é o único momento que meus dois carros juntos. Pô! Um cois! Eu acho que uma pica dessa pra você, você não ia segurar. E você segurou uma pica dessa? Não, eu não seguro. Calma! É bom demais, bichinho. O que que eu vou usar em Nova Zona? Acho que tudo! Esse é pra pegar o quê? Peixe! E o outro! E o outro! Peixe também! Parece um nenê, né? Pô, é um nenê, pô. Tá muito a cabeça do cachorro. É o Tec. É o Tec. É o Tec. O Tec nenê era desse tamanho. É o Tec. É o Tec. Tá funcionando? Tá funcionando. Obrigado, não tá vendo? Oi! Bravo! Perdeu uma vez que eu perdi. Eu não tenho coragem de fazer isso. É que não tem força também. É o Tec. Lembrando que são dois carros biturbo 3.0. E ninguém, boa sorte. Boa sorte pra vocês. Deus abençoe. Você que vai precisar, meu pessoal. Eu não tenho prazer. Olha! Você me rega! Você já o moleque! Ele é pe Yesterday! O bar vai! Que換ou! Você tá desligado. De contrarição? Tá ligado, tá ligado. Eu deixei só um fãozinho. Como assim só um fãozinho? Tu num pouco se ensinar. Eu sou o mais Toc daquilo, não sei pra ninguém não, meu parceiro. Eu Renato, o fão! Meu Deus! Você é fã. Eu fã. Esse aqui também é o carro do tio ó, ó esse carro aí ó, sabe que carro que é? Caralho, cuzão! Entraram no meu parque, rasgaram um monte de coisa minha, pegaram coisa minha e destruíram Nossa, tô tão... tô nem aí, sabe por quê? Porque eu mereço! Tá, vamos fazer o seguinte, eu voto, não quero falar com você não, só um cois! Não, ela tá escrito que quero ir não! Ah, achei que nem! Veio paralelo, né? Veio, comprou por quê que isso? Que que isso? Não tem garantia a tomar sua cu... Deixa a minha boneca! É o menino de papai! Quebrou! Joga! Pelo menos eu tenho esse, Joel! Nossa, Joel! Eu não vou falar pra tu! Olha pro Renato que nariz de urubu! Cê tá louco! O que? Eu quero pudim! Pudim? Eu quero pudim! Opa! O problema é seu! Como é que é o nome dessa? Arara! Nossa! Não é raro que é! Não sei, ela não falou em que... Não sei, ela não falou em que... Valeu! Tchau, tchau!